O Madá descobriu que a vida dos vizinhos melhorou do dia pra noite. Tia, olha só, o cerco tá se fechando pra cima de mim e da Tereza. Eu tô com medo de ser implicado aí nessa história do bilhete. Eu tive uma ideia pra tentar descobrir se o Jaime tava mesmo acobertando o tio Osmar. Hoje. Parou a palhaçada. Cês tão mentindo. A única verdade nessa história é que você recebeu uma grana alta, Jaime. E não foi de tia nenhuma. Volta por cima. Resumo do capítulo 40, que irá ao ar na quinta-feira, dia 14 de novembro. Madalena comenta suas suspeitas com Tati. Tereza inventa uma desculpa para justificar a quitação das parcelas do carro. Osmar deixa um recado para Joyce. Violeta se enfurece ao saber que Osmar foi atrás de Joyce. Rochelle descobre quem vandalizou o outdoor com a imagem de Rosana. Nando fica preocupado durante a palestra na academia e troca olhares com Miranda. Joyce se surpreende ao saber do recado que Osmar lhe deixou. Madalena questiona a Jaime e Tereza sobre o roubo do bilhete premiado de Lindomar. É gente, a Madalena está próxima de descobrir o que está acontecendo. Mas e vocês? Se inscrevam aqui nos comentários o que vocês acharam da chamada e do resumo do capítulo de hoje, da novela Volta por Cinco. Eu quero muito saber a opinião de vocês. E como eu sempre falo, pessoal, vocês já estão cansados de ouvirem isso aqui no canal, mas não custa nada repetir. Se vocês gostam dos nossos vídeos, das nossas chamadas, dos nossos resumos, querem apoiar o nosso canal, é muito fácil, muito simples. O melhor de tudo é de graça. Então se inscreva, comentem bastante porque o comentário de vocês gera engajamento no canal. Compartilhem o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares, para que mais pessoas conheçam o nosso canal e venham fazer parte da nossa comunidade. Não se esqueçam de ativar o sininho, que é quando vocês ativam o sininho, o YouTube sempre te informa quando tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? A gente está pertinho de bater a meta dos 10.000 filhos, então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!